Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui ó, mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. É uma praia, aqui a gente quer saber negócio de praia, aqui no 6. Aqui, aqui, tá show? Achou, achou. Ah, então tá bom, tá bom. Achou, achou. Bom, melhor praia para pegar onda. Pega onda? Mental Eyes. Que fica, por favor. Da Indonésia. Ah, obrigada. Porque eu não sou uma pessoa. É, porque lá é a Disney do surf, as ondas mais perfeitas, assim. Ah, tá. Indonésia. Mas tem negócio de coral embaixo, não tem? Ah, mas são muito perfeitas. Tem para todos os níveis. Ah, entendi. Desde muito bom, pessoas muito boas, mais ou menos quem está aprendendo. Tem para todo mundo. Melhor praia para tirar uma selfie. Hum, quer dizer uma praia que eu amo tirar selfie? Assim, que fica muito linda? Doronha. São Conrado. Ah, São Conrado? Tem aquela pedra da gávea de fundo. Ah, amei. É verdade. Ou você escolhe. Ou pedra da gávea ou dois irmãos. Chiquíssimo. Rio de Janeiro é maravilhoso. Rio de Janeiro é muito... É muito foda. E a praia de São Conrado voltou à moda, tá? Estou vendo uma galera aí direto lá na praia de São Conrado. É porque a praia de São Conrado tinha uma coisa que o mar estava meio poluído, né? Esgoto. Esgoto, esgoto. Melhorou isso? Mas é que lá, na verdade, não é que nunca mudou. É que, na verdade, eles abrem o esgoto. Quando chove muito, né? Aí eles têm que abrir para sair o esgoto. E aí vai tudo para o mar. E aí vai tudo para o mar. Que merda. Ô, gente. Coitado do mar. Infelizmente. Melhor praia para fazer uma oração. Nazaré, né? Faz a oração e sobe na rua. Mentira. Já respondi. Nazaré, eu gosto da prainha também. A prainha aqui no Rio? É. Fazer uma oração. Praia é uma praia que eu gosto, assim, tipo, pra conectar ali. Você é religioso? Acredito muito em Deus, assim. Sou um cara que... Isso foi uma coisa que muito me ajudou, assim. Eu senti, sei lá. Eu acredito muito em Deus e senti que eu tenho essa conexão com Deus, assim. Me ajudou muito, tipo, na onda gigante, assim. Bem no início, eu sempre acreditei nisso, assim. Tipo, acho que... As pessoas morrem de tantas formas, né? No mundo, tipo... Acho que quando chegar a minha hora, vai ser. Deus sabe do... E você tem um ritualzinho, assim, de oração antes de entrar no mar. Eu agradeço. Eu sou um cara mais de agradecer do que pedir. É. Não peço quase nada. Nada. Você tem cara mesmo. Maneiro, é. A gente percebeu no Big Brother. É... Melhor praia pra curtir um luau. Melhor praia pra curtir um luau... Conceição ou Cacimba, pode ser. Ah, na Oronha. Luau lá é uma delícia. Já foi luau na Conceição, na Cacimba nunca foi. Aquele céu estrelado. A praia chega a ficar... Iluminada. Iluminada. Parece que tem holofote. Parece. Parece que estão pondo luz ali, né? Não, na Oronha é muito especial. É muito especial. Tive o Planktons lá. Não. Cara, eu já vi uma vez na noite de Réveillon. Na noite de Réveillon, tu... Para. Calma aí, Gustavo tava comigo. Cara, tu pulava assim, ó. Que lindo! E eles vão abrindo assim. Na beira da água, vai ficando fluorescente. É, fica fluorescente o mar. É a coisa mais linda. Eu já vi em Caraíba. E eu fiquei assim, impressionada. Impressionada. Na verdade, eu só não sei se eu tava muito louco. Aquela, eu só não sei se eu tava louco. Ou se era Plankton Gê. Tem que, ó. Mas você não fuma maconha, né? Não. Mas beber, você bebe? Bebo. Ué, muito louco de quem, então, você tava? De bebida. Cachaça. Ah, então não. Cachaça. Então, é bebe. Não, não fumo. Assim, não é bebe. É bebe super, não bebe. Mas não fumo. É que não precisa, né? Não fumo não é por preconceito, assim, de achar que é... Pelo contrário. Não. Essa pôr já deve estar liberada há muito tempo, entendeu? Sim. Mas, enfim, né? Mas você não gosta da onda que dá. É, porque, pô... É, não vai falar, né? Não vai conversar com ele. Mentira! Não, então, já provei. Já provei. Claro. E achei que me deixa, assim, um pouco... Amoado, né? Eu também, sabia? Eu fico triste, sabia? Eu choro. Ficava triste. Não me deixa, assim. Eu falo assim, sabe essa vibe que a galera tá... Tipo, eu já vivo ela. É. É verdade. Você já é, né? Esse estado que a pessoa que fuma quer ficar... Sou eu. Já é. É, uma praia... A melhor praia para assistir um pôr do sol. Cara, eu vou te falar... O pôr do sol mais bonito que eu já vi... Alguns dos mais bonitos que eu já vi... Foi do Bar do Meio. Ah, é? Caraca, é muito lindo mesmo. Que é aquele laranja, né? Aquela coisa... É muito lindo. Aí é Conceição... Um beijo pro Julinho. É. Beijo pro Julinho. E agora... A pergunta... Que realmente queremos saber... Qual a melhor praia pra transar? Melhor praia pra transar? Cara, tem algumas. Noronha é bom pra transar. É... À noite, né? Na praia... Geralmente as praias são bem vazias lá. Acho que em Indonésia também. Indonésia é bem bom. Porque rola essa parada também. Tipo, as noites de loxia são muito claras lá. Mas aí é melhor transar na areia ou na água? Acho que eu prefiro na areia, acho. Não rala, não? Na areia? Ué, só não deixar pegar lá a areia. Já pegou? Se não pegar lá a areia, não rala, não. Já pegou lá? Já, mas... Aí vai pra água. Ah, não é bacia. Aí vai pra água. Não roubou bem na areia, vai pra água. Então se pegar, vai pra água. É, vai pra água. Eu nunca transei dentro da água. Já transei na areia. Dentro da água já é bom também. Ah, da água do mar, né? Não entra sal? Sei lá. Mas tudo certo. E não arde? Não, dentro da água? Dentro da água. Dentro da água eu já transei várias vezes. É bom pra caralho. Cara, isso é uma coisa que eu posso falar. Normalmente não tenho muitas histórias aqui de sexo. Mas transar no mar, eu já transei algumas vezes com o Bruno. Ih, olha lá. É... Olha, finalmente uma história de sexo! Calma, gente. Calma, gente. Ah, gente. Mas eu não gosto, não. É bom que eu sempre vejo nas entrevistas, tu sempre fala isso, não é? Que sou meio careta. É, eu sou. Mas transar no mar, eu já transei bastante. Na areia, não. Ai, olha que delícia. Mas eu não gosto muito de transar na água. Porque acho que fica aquela pressão que... Cara, uma vez eu tava transando com a Cíntia na beira da água. É, porque beira da água eu já transei. Vem uma onda, mano. Vem uma areia. Vem uma areia. Aí a água foi na cara dela com a areia. Ai, ela tomou um caldo no meio da transa. O pau dessa é a hora, né? Eu tenho que levantar. Hoje... Aí foi um prago, deu uma mergulha. Aí retomou o clima. Ai, ufa, graças a Deus. Maravilhoso. Entendi, entendi. Eu queria, assim, realmente saber. Porque eu imaginei que você tinha transado bastante na praia. Já. Mas a areia em si... Uma vez eu transei com a mina na... Isso é coisa antiga, mas... É, sim. Você já transou várias vezes na vida. Então. Eu tava transando com a mina na pedra. Assim, na praia deserta. Porra, na pedra? É, porque tem areia e pedra também. Não, a pedra é uma corda. Não, não, areia. A gente já tava apoiado na pedra, assim. Ah, sim, sim. Ah, ótimo. Pras costas é perfeito. Não, mas eu transei na praia da Conceição. Tem uma pedra lá que, de verdade, gente, é assim, ó. É o encaixe perfeito pra transar nessa pedra. Ah, você dá uma sentadinha ali, pá. Ótimo. Não, e aí eu tava transando com a menina e tal. Tipo, mó parada maneira. Imagina, a Indonésia, naquele coral pra fora, assim. Nossa, no coral, coitada, gente. Cristalina. Não, aqui no coral, gente. Olhando o coral, tipo, visual e tal. Ah, tá. Pelo amor de Deus. A menina não sobreviveu. Essa tá virando, né? Foi uma transa de morrer. De morrer, de matar. Não. Cara, eu tava... Aí eu tava lá, transando com a menina. Não, mó bom, mó clima bom, tudo certinho. Tava mó visual. A praia era muito linda. Tava mó visual daqui a pouco. Um drone. Ah, para. Para. Cara, um drone começou a vir assim. Só que o que acontece? Eu, como, tipo, a gente usa muito drone pra filmar surf, eu sei que, tipo, tem uma distância de drone que tu não vê nada. O drone tava alto pra caralho. Tipo, o cara tava... Tipo, o drone tava vindo, andando assim, deu tempo de ver. Parar. E o drone, mesmo assim, ainda tava muito longe. Então tu não vê nada. Tu vê. Sim. Uma formiguinha lá. O cara devia estar vendo o mau visual. Vendo as formigas transando. E aí? Cara, ficou numa nóia. Eu e ela. Se o cara tinha filmado, o cara botou um drone na minha mente. Claro. Aí, o que eu fiz? Colei no cara do drone. E comecei a perguntar, e aí, o que você tá filmando e tal? Ele, ah, não, tô cobrindo os corais aqui, filmando os corais e tal, não sei o que. É, um gringo, um gringo. É, e aí? Aí, cara, não, tô... Aí fui, fiquei trocando ideia com o cara, até. Deixa eu dar uma olhada nesse vídeo. Ah, mas eu tava por ali, você me viu ali? Onde? Não, não, tô filmando o coral aqui. Aí ele ficou tão, tipo, alienado mesmo, que eu falei, ah, então não filmou porra nenhuma. E esse vídeo nunca vazou. Mas o que esse cara vai saber? Eu sou gringo. Gente. E não dá pra reconhecer. Pô, drone filma, tipo, grande, angular, pequenininho, não dá pra ver lá na ponte que partiu. Nossa. Mas se tivesse... A mina ficou tão preocupada, que entrou na minha mente. Mas se tivesse um vídeo vazado de Pedro e Scooby transando, ia ser um grande filme ou ia ser uma curta-metragem? Uma pergunta minha tá taverneque, assim. Depende do momento. Depende da mulher, né? Depende do meu dia, tudo depende. Eu sou um cara, é, eu tenho, assim, galera, às vezes, tipo, porque, sei lá, alguém alguma vez na vida falou que é bom ou não. É, porque as pessoas comentam, né? É verdade. Já comentaram. Do Pedro com a gente? Do Pedro nunca. É, eu não conheço muita gente que foi aí. Então, mas assim... Conhece? É, porque não conta. Conhece, gente. Conheço? Mas se a Anitta ficou um tempo aí é porque é bom. Não, mas é que a Anitta não tem esse tipo de papo, assim, tão íntimo. Não, não, então. Não, mas eu tô falando assim, cara, eu... Não, eu vou deduzindo também, né? É, porque ela gosta. Mas o bom, o bom, ele é bom porque foi bom com aquela pessoa. Eu acho que encaixa. Porque é homem, já broxou. Tem mulher com, às vezes, não rola o clima, às vezes não conecta. Também teve um que você não gostou nada e que eu gostei, que é um bom nosso. É, verdade, verdade. E que eu adorei e você fugiu. É. Então é isso, não encaixa. Outro dia alguém me falou assim... Eu não sei se foi com você que eu falei. Ah, é alguém que me pegou? Não, uma coisa muito boa que falou assim... Acho que foi você falando. Eu não sei se eu vi em entrevista, ou fui pessoalmente falando. Que é... Quando o cara goza rápido, tu vê isso como elogio, né? Que tá com tanto tesão em você. Exato, ah, foi ótimo. Caraca, é esse, hein? Não entreguei, ele não aguentou. Ele não aguentou. Não, é que eu me exponho bastante aqui do sexo. Teve um outro pódio que eu falei que eu sou pura fama. Que as pessoas falam que, ah, não sei o que, eu sou fama. Não sei o que era isso que você ia falar. Nesse caso, não. Eu, assim, por acaso, sou um cara que eu gosto muito. É, você é bem sexual? Muito, mas muito mesmo. E você se sente assim todo dia? Tô agora grávida, não todo dia, né? É, porque é uma libido diferente. Quando eu não tava grávida, todo dia. Não, era todo dia. Todo dia, eu tava junto, todo dia. Gente, é tão louco a pessoa que vem aqui. Praticamente, todo dia. A gente se sente tão mal. Não, a gente, eu fico acervada. Eu fico há dois dias, e se ficasse dois dias, assim, tipo, dois dias. Tipo, tava acontecendo alguma coisa estranha na casa. E a transa é programada? Ou você gosta daquela transa, tipo, viu ela passando e pega de jeito? Tem uma parada muito doida, que é... Cara, eu e a gente já transou nos lugares, assim, mais loucos, sem mais nada na vida. Sério? Ah, não, conta, conta. E o anjo é um ralo. Que inusitado, mais inusitado. Você fala, caraca, né? Porque é lugar gruta. Gruta. Tipo, na Itália, né? Ah, sim. Na costa malvitana. Gruta, a gente transou em várias já. Ah, check em gruta. Tipo assim, vai viajando, vai transando, né? Tipo, vamos experimentar. Pô, teve uma na sardeia, a gente no mar, assim, apoiado no stand-up. No stand-up? A parada lotada, a gente, tipo, no stand-upzinho, ali só. Pá, 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 pá. Foi amarradão. Mas aí tava com o pé no chão ou você teve que segurar no abdômen? Mas no meio do mato. Com ela já foi muito lugar. Ah, mas ele é surfista, né? Cara, usar no meio do mato, ele é tranquilo. Eu tô imaginando assim. Ela ficou apoiada ali, né? É, tudo bem. Apoiadinha no stand-up. Mas ele tá atrás? Pô. Mas é como? Bater no pé? Não, atrás não. Ela aqui, ó, apoiadinha de stand-up. Ah, atrás. Mas aí você tava dando pé pra você? Não, ela apoiada assim, foi apoiadinha de frente, beijando a boca. Então assim, aprenda a transar no stand-up com o Pedro Scooby. Obrigada pela dica, gostei. Dá tudo certo. É, dá, dá. É maneiro. Eu acho que o stand-up, ele mexe pouco. Você sabe, né? Por quê? Não, porque, gente, ele nada de um jeito. Ah, mas o Vitor... O Vitor é bem forte. O Vitor é do Suf. É, o Vitor... É, não é do Suf, é mais fortinho e tal. E tal, é. É, é jovem. Você experimenta, depois conta. Jovem. O Vitor é jovem, também tem essa vantagem. Amor, te amo, tá? O Bruno já tá um pouco mais. É, lugar, escarro. Ai... Pô, carro já foi milhões e milhões de reais. Ah, não, carro sim, carro sim, carro sim. Carro em movimento. Em movimento muito. Cara, em movimento é legal, né? Maneiro. Não, em movimento eu não transei, não. Cara, é uma loucura, Jovem. Sério, gente? Não, você que já rolou. Que perigo. Mas isso também faz muito tempo, também. Que perigo, eu amo a Giovanna C. Tava um transo da porra. Na Dutra. Você nunca passou uma marcha, não, com o carro, Jovem? Como assim? Não, óbvio, né? Passar marcha assim, mas transar, transar, eu acho perigoso, desculpa. Não, não, mas é perigoso, não vamos, não façam isso em casa, gente. Não façam isso em casa. É melhor nem contar essa história, então. Conta, 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 conta. Porque o cara falou da irresponsabilidade realmente, é melhor não contar. Tá bom, vai, conta, conta. É que você é preso, né? Você era muito jovem. Muito jovem. Você não tinha nem carteira na época. Você é muito jovem. Nem foi no Brasil. Nem foi. Nem foi. Nesse lugar é permitido. Nesse lugar tem uma placa escrito transa em novo. É permitido transar ao volante em movimento. Não é? É. Não, assim, tipo, pra você ter noção, assim, eu e a Cintia, já foram em muitos, muitos, lões de loucuras mesmo. Mas tem uma vez, quando a gente foi ver a casa de Portugal, a gente chegou, aí o... o cara ligou, lá do corretor de imóveis. Pô, eu vou atrasar 10 minutos. A gente já tava dentro da casa. Quem falou, o portão tá aberto, a gente entrou na casa. A gente transou no quintal de casa. Já, pra batizar. Já no quintal de casa. Antes do cara chegar. Antes do cara chegar. Quando o cara chegou, a gente se ajeitando ali. Já foi pego transando? Ah, pela minha mãe, algumas vezes. Quando eu era moleque, né? Ah, tipo no quarto. Gente, eu tô chocada com essa coisa da casa. Você não tá, não? Tipo, eles não... Não tem tempo de esperar. Tem que ser jade. Por exemplo, uma coisa que eu não dou mole, assim, é pras crianças me pegarem. Ah, é? É, porque aí é realmente... É um porque eu não quero que isso aconteça e outro tipo que eu... Não precisa. Mas as crianças já pegaram algum movimento? Não, nunca. Porque quando as crianças estão em casa, a gente transa quando eles vão pra escola. Quando não estão mesmo, né? Quando não estão. É, porque eles já são grandes, né? Então não tem nem o que fingir muito. Tchau, tchau.